Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, e se não tiver, nós vamos fazer ficar, né? Vamos lá? Olha a dica que eu preparei para vocês, tá? Essa daqui já está no canal, tá bom? Vocês já devem ter acompanhado, porque eu mostrei no vídeo anterior, e o link, tá? Ele vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo. A dica que eu estou trazendo nesse vídeo é na tiara, gente. Uma dica lucrativa, tá? Fácil de fazer para você aproveitar aqueles pompons de um milímetro. Fiz no ré-clipe e fiz no arquinho também. Olha que coisa maravilhosa para vocês, gente. Olha que lindo! Para você encantar, para você fazer e para você vender bastante. Então, vamos lá? Vamos lá aprender agora na tiara? Porque o assunto agora vai ficar sério, gente. E é evidente que eu ia fazer na tiarinha para beber, né? Claro, olha que coisa mais linda que ficou. Mas tem um detalhe, tá? No vídeo anterior, nós fizemos a florzinha. Eu fiz a florzinha com cinco pompons e um no meio. Seis. Esse daqui eu fiz com sete pomponzinhos. Seis pétalas de pompom usando, uma dorzinha na borda e um no meio. Olha, ficou a coisa mais fofa do mundo. Então, para fazer essa tiara, tá? De bebê, o que nós vamos usar? O pomponzinho de um centímetro, tá? Aqueles pomponzinhos de um centímetro, ó. Não é difícil de achar esse pomponzinho. Peguei até fita métrica ao contrário. Mas vamos lá, ó. Para fazer ele, você vai precisar de uma meia, tá? Um pedaço de meia de onze centímetros, gente. Para transformar ela em slim. É, vamos lá. Tudo hoje vai ser rápido, hein? Rápido porque já tem uma nova coleção que vocês vão surtar. Feito isso aqui, fechou bem, ela se transformou na slim. Nós vamos usar esse lado retinho, tá? Vou deixar aqui de lado. Aqui eu tenho um pedaço de feltro. Eu pego o branco porque eu gosto do neutro, tá? Eu vou pegar cinco bolinhas, tá? Cinco pomponzinhos. E vou pegar uma outra cor para colocar por dentro, viu? Eu vou pegar cola quente, vou fazer essa bolinha aqui, ó. Tá? Aí o que eu faço? Eu pego o pompom nessa posição, coloco aqui, levanto, gente. Vou apertando por cima e por baixo com o dedo, tá? Olha lá. Para que possa sujar bem os pompons, tá vendo? Agora eu vou fazer o de seis, tá? Vamos lá, ó. Três e seis. Deixa eu pegar agora uma outra aqui, ó. Vou colocar no meio. Prontinho, pompom montado ali. Isso aqui é aquela dica super rápida, tá? Aquela produção de peça mais simples, mais rápido, mais linda. Simples de fazer, porque tem nada de simples, tá? Então, ó. Prontinho. Ali, ó. Mais uma florzinha pronta, viu? Essa daqui aí vou deixar secando, tá? Tá vendo, ó? Essa daqui já tá até seca e essa daqui, aí você vai fazer o quê? Você vai cortar e vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar o máximo que você puder, assim, ó. Com muito cuidado com o pompom, tá? Olha lá. Só pra ele não ficar aparecendo. Fez isso. Aí eu vou selar. Gente, selar é só por baixo, tá? Porque senão o pompom queima. Olha lá, ó. Prontinho. Tenho mais uma florzinha pronta, tá? Agora nós vamos segurar dessa forma aqui, esticando a meia, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou colocar uma florzinha, tá vendo? Com muito cuidado, eu vou pressionar pra que cole, tá? Agora eu vou pegar aqui do lado, esticando, tá? Sempre esticando. Eu vou colocar outra florzinha, ali, ó. Tá? E vou apertar também. E aqui, do outro lado, eu vou colocar mais uma florzinha, ó. Prontinho, tá vendo? Bora fazendo isso aqui, ó. Feito isso, gente, tá? Nós vamos virar. Agora nós vamos trabalhar aqui, nesse acabamento. Aí, pra isso, eu pego um pedacinho de filtro, tá? Faço essa metida. Olha lá. Aí, eu pego cola quente, passo aqui no meio e limpo só o biquinho, apertando muito pouquinho, pra não esparramar e não endurecer muito. Isso aqui é só pra dar uma base, tá? Ó. E faço isso aqui. Aí, eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Agora, eu venho aqui, passo mais um pouquinho de cola, e vou colocar a minha etiqueta. Aí, aqui, você dá uma arrumadinha no feltro, tá? Eu passo muito longe, só pra tirar o esfriado, e fiz o acabamento. E tá aqui, ó, a tiarinha prontinha, tá? Mais uma linda. Olha, para as princesas, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Essas florzinhas aqui, isso é viciante, tá? Se prepare, que você vai fazer, você vai perceber o quanto isso aqui é gostoso de fazer, gente. Tá aqui. Espero que vocês façam, que vocês aproveitem os pompons que vocês têm em casa. Gente, eu tô naquela fase, sabe, da produção, de usar a tendência, novidade, mas também colocar pra fora o que tem. Fazer um capital de giro, pra poder comprar mais tendência, pra fazer girar, entendeu? E essa é a intenção, esse é o objetivo. Até porque, quando você vira, decide virar a ser uma artesã, você não tá fazendo algo, ah, porque você gosta. Não, você tá trabalhando. E se você tá trabalhando, você tem que ter metas, você tem que ter objetivo, você tem que ter uma fiscalização em cima de você. Você mesmo se fiscalizar. Você não tem que pensar, ah, porque eu faço artesanato, eu faço sonho. Não, você tem que se ver como uma empresa, porque você é artesã, você é compradora, você é administradora, você é o seu negócio. Então, se você se levar a sério, se você se posicionar como uma profissional, mesmo as pessoas te respeitarão por isso. Se valorize, se levante, realize seus sonhos, coloque objetivos, coloque foco, tá? E vá em busca, porque os sonhos estão aí pra serem realizados. E coloca Deus na frente, porque tudo, absolutamente tudo que nós colocamos, Deus na frente, pode ter certeza que vai dar certo. Você pode até passar por um momento difícil ou outro, mas ele sempre vai estar ali com você pra te ajudar. Então, o meu conselho pra você é, seja um grande negócio todos os dias. Tome atitudes com sabedoria e com direção. Mas pra isso, você precisa buscar fé, esperança, perseverança, sabedoria, responsabilidade, tudo pra administrar o teu negócio, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.